É isso aí pessoal, domingo 31 de março de 2019, estou aqui em Santos. Olha, hoje resolvi fazer um vídeo a respeito aqui da Ponta da Praia, como vocês viram no vídeo, na descrição do vídeo. Mas eu resolvi começar por aqui. Por quê? Porque estamos aqui atrás do antigo terreno do clube de regata Santista. Que existia aqui a sede dele, os prédios, ginásio e tudo mais. E tudo foi demolido, como vocês já sabem, que eu já falei em outros vídeos. Tanto é que atualmente eles cederam uma parte aqui desse terreno para o centro de treinamento da Associação Atlética Portuguesa. Que é o time da Portuguesa Santista, que você conhece, que tem a sede lá no estádio Urico Mursa. Lá pertinho da Santa Casa de Santos. E por que eu vim aqui? Porque aqui no futuro, justamente devido aos acordos feitos, porque os clubes, de uma maneira geral, passam por dificuldades financeiras. Não só aqui em Santos, como em outros lugares do Brasil. São Paulo e tudo mais. E alguns clubes, claro. E como uma espécie de compensação, vamos dizer assim, foi cedido um terreno, uma parte dos seus terrenos. Olha aqui a placa aqui do centro de treinamento. Da Portuguesa Santista. Que é aqui. Como eu falei para vocês, foi cedido, então, uma parte dos seus terrenos para a construção de prédios. De modo que tenhamos aí que os clubes consigam sanar as suas dívidas. E possam, vamos dizer assim, se equilibrar suas finanças. Então, isso aconteceu aqui com o Regatas, o Vasco da Gama, o Saldanha também, etc. Estou aqui entrando aqui, olha. O portão está meio aberto, dá para ver aqui o terreno aí que foi separado, né? Não é o terreno total que existia do Regatas. Isso é uma parte que foi destinada aí ao centro de treinamento para os jogadores da Portuguesa Santista. Que é um time do coração de muita gente aqui em Santos. Ao lado aqui, temos o Clube Internacional de Regatas. Neste caso, em particular, o Regatas, aliás, o Internacional de Regatas, o Inter, como a gente chama aqui, felizmente não tem esse tipo de problema, não teve esse problema financeiro. Então, a sua sede, que é grande, inclusive, permanece aí tudo como está. Olha, aqui, vocês estão vendo aqui, eu estou na ruazinha, que é justamente na lateral que divide os clubes. Lá na frente, você vê, você vê o, a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, exatamente no final da rua. Então, é bem interessante esse fim de rua aqui, né? Está aqui o Inter, o muro do Inter. E eu, justamente, eu vim aqui fazer o vídeo para mostrar aquelas reformas que estão havendo na Avenida da Praia. Exatamente, na Avenida Almirante e Saldanha da Gama, que vai ser aí a mudança da ciclovia de lugar, instalação de alguns equipamentos aí para as pessoas que estão ali, né? Inclusive, ou seja, vai ser algumas mudanças aí significativas, que já há muitos anos aí a gente não via acontecer, né? Então, vamos andando devagarzinho aqui, para chegar ali. Inclusive, vocês sabem que essa parte da ponta da praia, aqui é o Inter, a entrada do Clube Internacional de Regatas. Você sabe que é uma das áreas preferidas, que eu gosto sempre de tirar fotos e tudo mais, especialmente tem o Deque do Pescador, que inclusive vai entrar nessa mudança. Vocês lembram que o Deque do Pescador foi destruído, né? Bastante destruído. Foi mantido uma partezinha pequena, mas a obra, essas obras, contemplam aí uma criação, uma construção de um novo Deque do Pescador. Então, vamos andando até aqui, andando com você, aproveitando e continuando, estou chegando ali. Agradecer a você que segue o canal, que faz comentários, sugestões, críticas, correções, informações, que é algo importante também, acrescenta informações, agradeço demais. Em breve, aí, vou fazer mais um vídeo ao vivo, respondendo a perguntas. Vou passar por ali, para mostrar. Eu já fiz vários vídeos de Bike Santos, né? Da Bike, Bike Vlog. Aqui, olha, estou chegando pertinho aqui do mar, né? Temos aí a estação do Bike Santos, a estação 07. São as bicicletas públicas que funcionam em Santos. Existe uma cobrança, antigamente não havia cobrança, mas também o sistema era bem precário. Então, resolveu-se fazer um sistema de uma cobrança, que você pode fazer vários tipos de plano, né? Planos mensais, avulsos, claro que vale a pena aí o plano anual, né? Para quem vai usar sempre, né? São bicicletas, tem bastante bicicletas hoje aqui. Então, é muito fácil você usar. Só entrar no Google e procurar lá Bike Santos, que você vai ver aqui, tem todas as informações. Vale a pena mesmo, se você não for daqui de Santos, você também utiliza o serviço pagando, né? Claro, cadastrando cartão de crédito. Vamos chegar agora pertinho aqui do mar. Que é justamente porque eu vim aqui, para ver as obras das mudanças. Então, olha, já temos aí a diminuição da avenida, porque a ciclovia vai sair do meio da avenida. Vamos atravessar aqui e vou mostrar aqui. Porque um dos objetivos aqui do meu canal, justamente é isso. É mostrar os aspectos de então, para no futuro, a gente fazer a comparação. Como eu falo para vocês, vim aqui para julgar. Você que assiste, deixa eu alinhar aqui o horizonte para ficar bonitinho aqui, ó. Bem alinhadinho. Você que vai julgar. Então, o que vai acontecer? A ciclovia, que nós temos hoje aqui, ela vai mudar para lá, onde estão os carros. Então, obviamente, toda a pista de carros vai vir mais para o centro. Então, acredito que aqui vai ser a pista de carros. E, obviamente, que ali afurilou, diminuiu a faixa de rolamento. Então, aqui, olha, vai ser o canteiro central, vai ser aqui. E, aqui, vai ser a outra pista dos carros. Porque a ciclovia vai vir mais para cá e, provavelmente, vai ter ainda estacionamento de veículos. Então, é isso. Olha, as obras, justamente, estão aí avançando. Bastante. Então, logo, logo, provavelmente, vai haver a destruição aqui da ciclovia. E o asfaltamento e tudo mais. Mas, olha, já temos aqui uma cara aí da avenida como vai ficar aqui na ponta da praia. E são ideias novas, né? Com relação a fazer. Vamos agora chegar pertinho do mar. Ó, temos aí uma super canoa havaiana. Porque aqui ficam estacionados alguns. E, para finalizar o vídeo, justamente perto do mar. Que é justamente... Eu estou falando bastante justamente, né? Mas, são vícios de linguagem. Que é uma parte das minhas partes preferidas, né? Claro. E, num dia de muito céu azul aí, aqui em Santos. Então, ali nós temos as obras. Que a gente vai esperar. Aqui onde estão os carros, vai ter a ciclovia. E, aqui, no meio desta... Entre uma árvore e outra, vão haver alguns equipamentos. Vamos entrar nessa partezinha aqui. Que aí a gente tem uma visão do mar. Né? Ó lá. A frente ali, no centro da tela, você tem o deck do pescador. Que também, provavelmente, que vai... A ideia é haver aí uma reforma. Um navio lá embaixo, indo embora. E, ali, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Nesse dia, olha. Bonito, céu azul. A gente pode fazer aquela visão. 360 graus do céu. Céu azul neste domingo. Dia 31 de março de 2019. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.